Muito boa noite, amigos. Como é que vamos? Eu sei que não tenho conversado muito com vocês, culpa minha. Eu tento não fazer muitas lives e não me colocar aqui fazendo opinião de tudo, porque eu imagino que boa parte de vocês já estejam informados. Mas essa semana foi muito interessante, para não dizer não tão boa assim como eu gostaria que fosse. No entanto, gostaria de dar minha opinião aqui com relação ao que aconteceu nessa semana, que eu acho que é relevante, não só para o meu mandato, mas para todo o Brasil. Tivemos a semana começando com duas pautas importantes do Congresso. Havia várias pautas, sim, vários projetos de lei, mas duas eram fundamentais. Pelo impacto econômico, por todo o processo decisório, processo de votação, como ele seria complexo. Uma delas é a Carteira Verde e Amarela, que é um projeto que vem do Ministério da Economia. O que ele faz? Ele faz flexibilização das leis trabalhistas. Lembrando que as leis trabalhistas, a CLT, criada lá atrás, em 1943, no Brasil, enrijece toda a relação de trabalho entre empregador e empregado no Brasil. E é o mecanismo legal que é culpado, sim, culpado, por não termos mais oportunidade de emprego. A CLT também é culpado por várias empresas não quererem empreender no Brasil. Então, a CLT diretamente culpada, porque associada com a CLT está o Ministério da Justiça Trabalhista. E, então, tem sido uma plataforma, uma base jurídica muito ruim para dar dinamismo à economia no quesito oportunidade de emprego. Muito bem, o que é a Carteira Verde e Amarela? Ela flexibiliza essas leis trabalhistas. Na minha opinião pessoal, as leis trabalhistas não deveriam existir na União. Elas deveriam existir, talvez se existirem, nos Estados, e os Estados comandem as suas realidades econômicas e as suas leis trabalhistas. Não a União, não estabeleça uma lei igual para todos aqui nesse quesito trabalhista. Então, essa é uma dinâmica aí que eu gostaria depois a gente tocar nela. Mas o que eu gostaria de dizer é que, flexibilizando ao menos uma parte dessa lei, daria um alento muito necessário nesse momento. Necessário porque estamos passando por um momento de crise, uma crise imposta, uma quarentena imposta no Brasil. E boa parte dos governadores do Brasil estão aplicando essa quarentena. Aqui em São Paulo está ficando cada vez mais rígido. Então, nesse quesito, para você flexibilizar, sair de uma situação de desemprego que vai existir em função dessa quarentena gerada pelos governadores, você tem que ter uma abertura mais ampla. Você tem que ter um canal de entrada, um canal de volta ao trabalho muito mais facilitado e não dificultado como ela é hoje. Então, sou extremamente favorável à carteira verde e amarelo. Por que eu estou falando dela primeiro? Porque ela sequer foi contemplada. Sequer foi contemplada. E por que ela não foi contemplada? Eu vou responder depois que eu falar do plano Mansueto. Plano Mansueto, o que é isso? O plano Mansueto... Estou reduzindo aqui drasticamente, assim como eu reduzi a primeira. Vou reduzir essa segunda também. O plano Mansueto, ele é um plano de ajuda aos estados e municípios atingirem o equilíbrio fiscal. Preste atenção no que eu estou dizendo. É um plano de ajuda em que a União se presta a ajudar estados e municípios que resolvam atingir equilíbrio fiscal para as suas entidades federativas. Muito bem. O que os municípios e os estados têm que fazer? Têm que fazer uma série de ajustes, controles fiscais, controles de custos. Então, essa é a contrapartida. Esse é o custo para os governadores e para os munícipes, os prefeitos. A contrapartida é que o governo da União pode ajudar nessa transição, sair do momento atual para o momento seguinte. Pode haver rombos de caixa, pode haver necessidade de financiamento. Se for mandar a gente embora ou reduzir quadros, tem custo envolvido nisso. Talvez as prefeituras não estejam equacionadas com isso. Então, essa é a grande sacada do equilíbrio do plano Mansueto. Reduzir drasticamente aqui. Tem muita coisa no plano. Vocês, por favor, pesquisem. Se quiser, até me corrijam aqui pontos que eu não cobri, que são importantes. Mas eu não quero entrar no detalhe aqui de nenhum desses projetos. Eu quero só dar a minha opinião deles e não falar deles em termos do que está envolvido. Então, o plano Mansueto é um plano de estabilização de estados e municípios. E a União entra como um facilitador desse processo. Sabendo que os estados e municípios vão estar melhores, mais sustentáveis, depois de fazerem os seus próprios equilíbrios fiscais. Muito bem. O que foi feito? A relatoria que foi submetida a voto, ela não incorporava mais esses freios ou essas necessidades de ajustes dos estados e municípios. Simplesmente facilitava a vida dos governadores e dos prefeitos, dando cada vez mais recursos através de créditos mais facilitados. Então, vão ter mais créditos e vão ter dívidas perdoadas. E eles ainda vão poder se endividar também com o aval da União. Bom, e qual a contrapartida? Nenhuma. E qual era o grande argumento aqui? Ah, é o Covid, vamos sair do Covid. Bom, nada mais do que demagogia. Porque o Covid não ataca todos os municípios. O Covid está focado em alguns grandes centros urbanos. São várias cidades, até centenas de cidades já, batendo talvez 500 cidades. E todas elas com tamanho médio ou grande, certamente os grandes, mas médios. Estamos chegando aos médios. Mas são 500 cidades, não, são 5.500 cidades. Então, estaríamos... O atual plano que foi submetido, não o original, mas o substitutivo, ele acaba completamente com essa visão de que os governadores e os munícipes têm que fazer alguma coisa para merecer essa ajuda da União. Eles simplesmente exigem essa ajuda, sem limites. E certamente, no final desse processo, os municípios e os governos vão estar ainda mais insolúveis. Então, eles já não apresentaram uma... Ao menos, existem municípios sérios que são equilibrados, existem ótimos prefeitos no Brasil, não tenham dúvida sobre isso. Que são pessoas honradas, que fazem a coisa certa, tratam o erário público com muita estima, até alguns governadores, não tenha dúvida. Agora, no geral, generalizando aqui, encorrendo talvez aqui numa grande justiça com aqueles que são bons, mas vou ter que fazer essa generalização. No geral, podemos dizer que aí não há uma tradição de austeridade dos prefeitos, uma tradição de austeridade dos governadores. Muito pelo contrário, a tradição é completamente oposta, é tradição de perdulários. Essa que tem sido a nossa tradição. E o passado nosso comprova isso. Quanto mais poder e autonomia que a gente dava para os estados e municípios, mais perdulários se tornavam. Infelizmente, tem... E olha que quem me segue sabe muito bem que eu quero dar cada vez mais autonomia para os estados e municípios. Mas autonomia significa responsabilidade também. E aqui temos uma demonstração nítida de que eles não querem a responsabilidade. Querem só a autonomia e o governo federal bancando essa liberdade toda. Enfim, por que esses dois projetos, então, não foram... Por que a carteira verde e amarela, que é essencial para uma recuperação econômica, após esse período de quarentena? E por que o plano do Mansueto, os dois, não lograram sucesso? O primeiro, a carteira, foi praticamente tirada de pauta. Porque existe uma oposição muito forte na Câmara. Ideologicamente, mexer na CLT, já gera tudo, suscita todo tipo de reações emocionais. Não querem validar que aquilo é um erro. E também, eles já têm uma proposta de deixar todo mundo em quarentena. E o governo gastar mais ainda com planos assistencialistas das pessoas que perderam o emprego ou que estão forçadamente em casa, não fazendo nada, recebendo do governo. Ele já tem essa visão. Isso faz parte da ideologia e do processo todo de você lidar com um Estado partenalista cada vez mais forte e intromissor. Então, com esses, não tem nem como debater, flexibilizar a questão de carteira de trabalho. Então, essa que é a dinâmica ali, que a carteira verde e amarela nem chegou a ser pautada em função dessa oposição que ia obstruir. Então, não havia um consenso já de bate-pronto. Com relação ao Plano Mansueto, do jeito que ele foi adulterado, boa parte dos partidos não tinham entendido exatamente essa mudança. Não tinham entendido exatamente o que era o Plano Mansueto do início, qual era a missão do Plano Mansueto, e quais foram as adulterações que foram encorridas. Então, o processo, por isso que ele foi a voto, foi a uma contemplação em Câmara, e nós, que somos contra, ao menos boa parte dos deputados com que eu convivo e temos aí canais de comunicação e influência, nós vimos que esse plano tal qual apresentado pelo relator ia ser dramático para o Brasil. Ia colocar a situação da União de uma maneira a retroceder a períodos, a tudo que nós conquistamos desde os anos 80, em termos de disciplina fiscal, disciplina orçamentária, de olhar metas de inflação, de ter aí um rigor em proteção da moeda, porque o plano, a relatoria ia, de fato, colocar sim a moeda do Brasil em risco, a estabilização da moeda brasileira em risco. Tamanha a dívida que, não só aquela que já se percebia, mas a que é a não perceptível também, não era uma coisa, não dá para se dizer exatamente o quanto de dívida ia vir nos estados e municípios, sabemos que ia ser um valor muito superior ao que a União poderia disponibilizar. Então, nesse contexto, colocaria até a moeda brasileira em risco. Então, isso, quando esses deputados começaram a perceber, então aí houve mais apoio para a rejeição também do plano Mansueto, tal qual ele é apresentado pela relatoria. Então, esses, nós até tiramos isso de pauta no atual contexto. Se quiserem ainda fazer alguma coisa com relação à Covid, que era o grande narrativa lá do plano Mansueto, vamos resgatar os estados, dar dinheiro para os municípios, dar dinheiro para os estados, porque temos aí a pandemia e tal. Então, não precisa salvar o balanço dos estados e dos municípios ou fazer uma injeção de capital em estados e municípios. Você não precisa fazer isso. Você só precisa estabelecer o quanto você quer gastar da União, como é o dinheiro que vem da União, quanto que a União vai gastar e cada estado ou cada município comprove que precisa esses recursos baseados em alguns gatilhos, é só isso. E a União pode transferir diretamente para aquele município que é necessário. E olha que a União já está fazendo isso, porque anterior ao voto do plano Mansueto, nós facilitamos até para as Santa Casas receberem mais recursos. Então, e as Santa Casas respondem aí por um número expressivo daqueles que são atendidos pelo sistema de saúde. Então, veja como uma narrativa, uma versão falsa de uma desculpa que está no ar. Ah, é pena da pandemia, então vamos injetar mais capital nos estados e municípios, salvar os governadores, salvar os prefeitos. Não é... Mas o compromisso não é com salvar ninguém aqui. O compromisso é comprometer a moeda. Então, esse aqui é o contrapartido. Então, você quer comprometer a moeda e dar dinheiro para os estados e municípios e não necessariamente os recursos vão ser usados para a saúde? Essa que é a grande questão aqui, que ninguém está colocando na mesa. Agora estou colocando aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa dinâmica. Então, obviamente que isso, graças a Deus e muita interferência ali, de última hora a gente conseguiu postergar até hoje. Depois, hoje a gente viu que ainda não tinha consenso ainda no texto. Ficou para a semana que vem qualquer votação desse tema. Mas veja como foi armado como sendo necessária a votação desses dois projetos para que a gente dê emprego e para que a gente dê recurso e equilíbrio fiscal para os estados e municípios. Então, duas coisas positivas. Não votamos. Votamos coisas menores que facilitam, ainda continuam nessa série de gastos. E aqui eu vou dizer pessoalmente, eu acho que a gente não tem que aplaudir nada do que está sendo feito em termos de mais gastos. Eu vou ser bem específico aqui, deixar bem clara aqui a minha opinião. Não podemos aplaudir gastos. Por quê? Porque a pandemia, ela é uma tragédia. A pandemia é uma tragédia mundial. Sim, o vírus é sério. Sempre pontuei isso. A questão de saúde sempre é séria. Então, temos um problema aí que é grave e é uma tragédia. Gera tragédias individuais aí e gera tragédia talvez, esperamos que não ocorresse no Brasil, mas regionais, municipais, etc. Então, temos aí um problema grave. Agora, você comprometer todo o seu recurso de Estado, todo o seu erário, toda a sua estabilidade fiscal, vocês têm que lembrar o sacrifício de que foi estabilizar o país. Demorou 30 anos depois. Quem... Eu tenho 50 anos de idade. Aliás, 51, desculpa. Eu vivi o regime militar. Eu vivi o regime militar. E se eu tiver que fazer aqui uma crítica do regime militar, ela será específica em uma coisa. Economia. O país estava quebrado. Os militares entregaram o país quebrado aos civis. Porque estava estatizado. Porque estava controlado pela União. Em tudo. Havia regulamentação para tudo. Substituição de importações. Não podíamos... Tínhamos que fabricar nossos próprios computadores. Caríssimos. Ineficientes. Tudo tinha que ser feito no Brasil. Não podíamos importar os melhores. Ou ao menos desenvolver até tecnologia e patentes. Uma série de coisas. Então, o país estava fechado. Estatizado. E a hiperinflação expulindo. Orçamento completamente fora de controle. A inflação fora de controle. Tanto que a gente chegou a bater. De 85 até 90. Começamos a bater hiperinflação. e conviver naturalmente com isso. E ter todo tipo de reajuste. Mecanismos de reajuste. Então, eu acho extremamente... Quem não viveu aquela época... Quem nasceu nos anos 90 e se tornou adulto agora nos anos 2000, ele não pegou nada disso. Não temos aí essa... Agora, quem é da minha idade? Ou até um pouco menos, mais jovem do que eu. De 40 e poucos. para cima... Para cima. Vai entender o valor que é estabilizar uma moeda. Enfim. E isso tudo está em jogo de novo. Estamos aí com uma série de medidas que eu me senti extremamente confortável em votar até favorável em muitas delas. Mas entendo o contexto. Algumas delas são sim para efetivamente combater a pandemia. E com essas, podem contar com o meu apoio. Não tenha dúvida. Agora, uma série de medidas compromete a nossa nação. Compromete a estabilidade fiscal da nossa nação. Compromete a moeda. E esse valor de base, que é conviver em algo com uma moeda mais estável, Os mais jovens não sabem o que é isso. Os mais velhos entendem o valor que é isso. Então, os mais velhos aqui espero que comuniquem isso com seus pares, com seus filhos. E entendam que inflação é ruim. Imprimir dinheiro é ruim. Fazer crédito abundante também, quando a demanda não existe para esse crédito, também é ruim. Crédito tem que seguir também oferta e procura. Se ninguém está querendo crédito, não precisa ir ficar empurrando crédito. Goela abaixo de todo mundo, diminuindo artificialmente juros. Então, enfim, tem uma série de coisas aqui que estão sendo tomadas que vão contra a minha percepção de que temos que manter o equilíbrio da moeda, estabilidade fiscal e inflação em cheque. Isso é também fundamental. Isso tem que ir paralelo a esse combate da pandemia. Então, muitos dos discursos estão indo exatamente para usar artifício para desestabilizar a moeda, desestabilizar a questão fiscal e orçamentária do Brasil. E é exatamente isso que eu tenho tomado mais, feito mais atenção com relação a isso. Muito bem. Então, temos dois projetos que os dois não foram votados. No entanto, foram amplamente discutidos e várias outras medidas menores, mas ainda impactantes em questões em questões de gastos e também algumas outras coisas. Por exemplo, agora, recentemente, hoje, passamos um projeto que os que estão inadimplentes vão poder, ou seja, não serão negativados pelo Serasa ou pelas burões de crédito positivo. isso de uma maneira impositiva por lei. Na minha opinião, não precisava da lei, não precisava desse mecanismo. Por quê? Porque o mercado já estava se ajustando. As empresas, os fornecedores e os devedores e os tomadores de empréstimo e os pagadores, enfim, todo o mercado já estava discutindo quais são as melhores práticas para que todos sobrevivam. E entendo que é realmente um momento aleatório, um momento passageiro e extraordinário. Então, não é uma coisa recorrente. Então, o mercado já estava se ajustando, já estavam prolongando os prazos para negativar um crédito. Naturalmente, as agências de crédito, o Serasa e outras agências de crédito positivo, já estavam fazendo essa parede. Agora, o que acontece? Veio um monte de deputados ali e falaram agora vamos fazer uma lei falando exatamente o que o mercado está fazendo. Então, para quê? Para garantir que o mercado não vá sair fora desse arranjo que o mercado estabeleceu. Por favor, por favor, votamos aqui uma interferência desnecessária, totalmente desnecessária e que pode gerar também problemas no futuro. Porque você não sabe se o crédito que está sendo oferido ali para um Serasa ou para um burô de crédito, de fato, contempla esse período que a gente viveu e sabendo que as relações humanas que foram estabelecidas para conviver mesmo com esse período já estão precificadas. o mercado já precisa. Agora, o mercado precisa de informação mais confiável. Se o governo está interferindo, a confiança da qualidade dessa informação se perde um pouco. Então, totalmente desnecessário esse projeto. esse tipo de coisa que a gente tem votado essa semana. Não acho que foi algumas coisas como essa nessa linha não foram positivas. Algumas outras BNS e gastos ampliados para combater o vírus foram positivos. Agora, não esse do plano Massueto. Muito bem. Então, aqui eu já pontuei esses dois maiores projetos. O terceiro item que muitos me ligaram aqui e me perguntaram o que eu acho do que está ocorrendo aqui em São Paulo com relação a esse controle via celular de aglomerações. Primeiro, a priori, só pelo som disso, só pela discorrição do que é o projeto, eu acho também uma coisa desnecessária. É uma coisa que mostra desconfiança dos governantes com a população e vice-versa. população, como desconfia dos governantes, não atende o que os governantes estão sugerindo. Então, há uma perda de credibilidade quando você começa a tomar medidas cada vez mais draconianas, cada vez mais fortes, cada vez mais rígidas. Isso é perda de confiança. Então, já é um sinal negativo, isso por parte do governador João Dói, deixando bem claro quem está comandando isso. É uma coisa ilegal? Eu diria que está no limite da legalidade. Até ele usar essas informações de uma maneira que cerceie os indivíduos de fato e crie alguma interferência, aqueles indivíduos ou os indivíduos em geral, a população cidadã em geral, não tem como se proteger disso. Tem que haver o ato antes. geralmente as empresas protegem a privacidade, então a geolocalização é debatível. Na minha opinião, se ela já é uma violação de privacidade, se a geolocalização é uma violação de privacidade, na minha opinião é, e muitas empresas que atuam na internet, atuam com os meios de comunicação, também entendem assim. Então, eles garantem até essa privacidade através até de controles ali de privacidade. Agora, a lei contempla isso? Talvez não. Eu, particularmente, até tenho um projeto junto com outros de segurança pública para fazer alertas quando há sequestros, sequestros de crianças ou coisas assim do gênero, porque eu já vi isso funcionar. Eu já vi isso funcionar. Há um sequestro em andamento, uma criança se perde ou foi sequestrada e joga-se um alerta por um código de área, ou seja, alguns códigos de área, mas é um alerta passivo, ele não sabe exatamente bem onde você está. Ele, basicamente, identifica o seu código de área e faz um alerta porque eles acham que naquela área tem celulares com esse número, então, você recebe aquele alerta via SMS que em tal carro ou tal pessoa portando um boné ou etc., está com uma criança que não lhe pertence. Notifique as autoridades. É esse projeto que eu tenho tramitando. Não é um projeto novo. Há outros policiais que já fizeram esse projeto semelhante e está tramitando. Então, ele é semelhante a isso que o governador João Doria está fazendo. Então, aqui, eu estou fazendo aqui um balanço. espero que honesto aqui do que está acontecendo. Então, existe aí uma linha muito tênue. Vejam como eu estou entrando aqui num detalhe tênue do que que... Onde se constitui a violação. Então, você mandar um SMS para os celulares de uma maneira uniforme como uma informação de segurança pública ou uma informação de saúde pública, aí teve um vazamento químico de algum lugar ou está tendo um incêndio em algum lugar perigoso, etc. Fumaça por... Algum pneu sendo queimado em algum lugar. Enfim. Ou até mesmo coisas mais sérias, por exemplo, uma barragem é rompida. Então, aí, um alerta para uma certa área com um código de área em comum vale a pena. Acho que é algo que seja interessante. interessante. Agora, o que que ali estava sendo contemplado é... Vai além desse alerta passivo por código de área. O projeto dele de fato entra aí em análise de geolocalização das pessoas onde elas estão. Ou seja, se eu vou colocar na minha privacidade do meu telefone tanto do... De todos os aplicativos aqui para que não identifique onde eu estou, não importa. O governo do estado de São Paulo vai ter acesso a esse telefone, a essa linha, a geolocalização dele, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja deixando. Então, a argumentação aqui é em nome da saúde, em nome do bem público da saúde. Então, veja como há uma linha muito tênue aí. Ele está usando uma informação que é, de fato, privada e que eu considero privada. Talvez a lei não considere, mas eu sim considero e muitas empresas consideram. mas como está ali naquela linha tênue de como que essa informação vai ser usada e também está sendo usada pela saúde, ao menos essa que é a grande argumentação, o que que dá para o cidadão fazer? Como que ele se protege? Só no pós-facto, só depois que houver uma interferência de fato, aí quem sabe ele pode, porque a lei está ficando, ele está aplicando coisas, pode ter multa, vai poder ser preso se por acaso está em uma aglomeração. Então, o seu direito de ir e vir, o seu direito de associação, o seu direito de livre passagem em todo o território nacional, isso passa a ser violado em função do governo estadual. Então, eu acho que esse debate se iniciou agora. Eu estou dando a minha opinião aqui, que eu acho, sim, que é uma intromissão. Eu acho que é uma intromissão. Se eu fosse para fazer um serviço de saúde pública, eu não usaria a geolocalização, ou usaria simplesmente para notificar do perigo, e não para aplicar multas especificamente por celular, ou até mesmo prender aqueles celulares que estavam ali se aglomerando. Eu não faria para isso. Faria como um alerta de segurança pública. Somente isso. Essa é a linha que eu traço, porque eu já vi isso funcionar. Então, meus amigos, eu não sei se teve muitas perguntas aqui, não consegui seguir. Só estou fazendo esse registro porque essa semana foi importante. Temos projetos aí muito importantes que não foram votados. Um deles, infelizmente, não foi votado, que foi a carteira verde e amarela. O outro, graças a Deus, que não foi votado, que foi o plano Mansueto. E tivemos essa interferência aqui agora do governador aqui de São Paulo. eu não julgo isso como positivo, apesar de que é um projeto válido de segurança pública ter sim notificações não só de saúde pública, mas também de segurança pública, com relação a questões de criminalidade e violência. Meus amigos, só queria fazer esse registro aqui. Eu desejo a todos uma ótima Páscoa. Estou sempre disponível aqui. Agradeço a todos por me acompanhar e por sempre me darem confiança nesse processo político. Obrigado, hein? Muito boa noite a todos.